Ok, perdemos 4 do primeiro exército, o segundo tadinho, meu deus, e o terceiro, duas baterias, meu cavalaria e o senhor ferido. Tá bom, o saldo ainda é positivo pra gente. Eu já li. Vou colocar qualquer um, depois vou botar o cara pra voltar aí. Hum, a nação chamou. Graças ao Sigma, honrado por servir. Sim, meu lord. Pro servidor do Sigma. Ah... Eu já morro! É com essas três coisas que o Império foi construído. Muito bem! Para o Império! Em nome de Sigma! Ah... Esse mapinha também não estou lembrando dele não, hein. Me lembra, na verdade, o mapa de uma batalha de busca do Karl Franz que você embossa com o exército, se não me engano. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, meu lord! Demingryth Knights! Formação de formação! Amor do Império! Amor do Império! Amor do Helden! Deve ter que pegar o alcance! Esperar até pegar o alcance. O escudo já foi. Vai tomar a ali. Pode mirar aqui, Ken. Errou. Boa! Grande cano! Sim, cano! Vamos sair, senhor! Não sobrou um canhão desses. Vamos! Craca essa máquina! Ainda tá vivo! O Sea of Claws é nosso! Então é esse cara! Beleza, tira aqui agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E a arma! A velocidade! A velocidade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Sem descanso! Sons of Sigmar! Ataca! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Craca essa máquina! Find seus objetivos! raysu que é o normal! Para a França! Até isso que é quando a gente chega em uma batalha pequena que no meu jogo roda lisinho 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 lisinho... Caralho! O jogo é 60 fps! Pega! É com ele! Aí chegamos em uma batalha grande... No peito... Para qualquer problema! Nos servemos o Emperor! Vamos aproveitar esses momentos... Mitte! Quick marcha! marcha! Vá! Pegue posição! Formação marcha! Desista, criatura patética! Vocês não chegaram perto da formação. Senhor! Insignia! Insignia! Nunca sabe. Ah, eu acho que eles estão com generação por causa da tecnologia, né? Os campeões aspirantes. Porque, se eu não me engano, quando essa invasão chega, o caos tem todas as tecnologias deles pesquisadas. Os caras vêm full, full, full. Nossa, mas isso é chato de matar aí, velho. Vem do cara... Segura duas cavalarias, velho. Atrás... Boa! Boa! Tá, pega a experiência aí... Ih, caralho, ganhou um altar de manã é isso mesmo? Cadê? Altar de guerra de manã. Muito bom, olha que legal, velho, tá, fica aqui agora, de boa, vocês não vão conseguir me botar para recrutar esse turno, então nesse turno eu recupero que eu perdi esse daqui, que foi um desse, um desse, um aqui, pode colocar vida, nossa, ganhei 5 level, a fortaleza dos mares, senhor das ondas, tem a maior benção de mana, colocando seu poder com a própria essência do oceano, aumentar a essência do dano 20%, é a mesma coisa do susto de batalha, só muda o nome da skill, mas o efeito é o mesmo Aí esse cara agora finaliza isso daqui Vai subir ninguém, rapaz Ah, esses daqui, eu consegui transformar eles em infantaria, né Ah, não, aparentemente tem uma versão de grande foice, talvez a grande foice seja a versão de grande deles Hannibal, após aquela loucura ali, deixa eu ver como fazer com você Ah, vamos ver se a gente quiser libertar a senhora Por favor, que dê Ah, ela não aparece aqui mesmo Ah, ela não aparece aqui mesmo Ah, não, de boa Ah, passa pra Albin, Albin tá se ferrando lá do outro lado, quem sabe que ele consegue se estabelecer melhor, né Vou botar esses carinha aqui Vou botar esses carinha aqui Infantaria de Arcleitores São Jorge É hora Esse cara tá descendo aqui, com certeza, vamos esperar ele Ah, tem algo errado, cara, não é possível Ah, tem algo errado, cara, não é possível A gente ainda não achou nada da subterrópole do cara, velho Ele só fez com ele pra esconder, eu acho Ah, e do nada, a corrupção zerou aqui Ah, a corrupção zerou Ah, a corrupção zerou Do Transmorph Do Transmorph Eu tô vendo os exércitos aqui ainda Que consorte são exércitos desses aqui Lizeram? O que o Emperor pediu? Oxi E tá ou em Niedlin ou em Flensburgo Porque lugar que tem entreposto não tem seita, a gente já viu isso Provavelmente em Flensburgo, que é onde ele começa com a subterrópole Prazer be para Sigmar Escola de artilharia de Nun Escola de artilharia é um centro de primazia Onde são treinados os melhores artilheiros e forjados os mais potentes canhões Vou fazer esse daqui que vai ajudar bastante também Eu vivo para servir o Emperor Chagut Montar um exército aqui em baixo né, pela situação que ta vindo aqui Também não estar fácil Deixa eu litar também fazer amizade com esse cara aqui Do acampamento de Orion Seria muito bom se ele ajudasse a gente contra o caos Ele tá em guerra com o Cairo já, mas não se mexe Muito bem, fala-se Eu vou fazer minha escolha As quatro senhores feridos Os quatro senhores feridos Tá doido Faz um generalzinho normal do Império Acho que eu não faço um desse O que é que tem aqui? Cavadeira de Mawr Isso eu não fiz com ninguém ainda E eu acho que eles tem Infantaria também Quem falta eu mexer É que eu tava na esperança que a gente fosse contra alguma coisa Talvez se eu deixar na mesma região então Quem sabe Sei lá, vamos ver Eu vou marshalar os homens Sim, meu senhor Tem a versão de grande espada também da guarda negra A nação chama Tá tudo muito estranho isso daqui Finalmente eu vou colocar você num exército, Ludwig E decidi isso agora Pega o palco Eles vão marchar, tudo bem Para as províncias Para a sabedoria do Leia Ok Ok Bom, do Belacor só tem mais um full stack que tá próximo Os outros estão Sei lá onde Bom, a gente já matou a maioria Tem mais dois ali em cima em Norsk Mas a maioria dele também já foi destruído Então tá bem sob controle Acho que assim que a gente terminar de repouro Até para a gente pensar em Para cima dele ali E atacar a Albion de novo Aí já tira a capital dele Deixar ele sem cidade nenhuma Aí é só destruir a facção O primeiro, filho Vai ter que resolver logo essa treta de Scar Branch Gente, que eu vou descer com todo mundo lá para ajudar contra o Kairos Kairos é aquela facção dos Lanete que tá vindo Os homens lagartos não vão aguentar E o Kairos vai ser chato de enfrentar Porque né Aqueles negócios de parar exército Trocar povoado Essas coisas chatinhas que ele faz É, Kataí só tem as províncias do oeste agora E as províncias sem trás O resto já foi de base Pronto, deixa eu fechar uma janela aqui Vai ter uma janela aberta Dois segundinhos Vou deixar passar o normal Pronto Ué, o que que parou O jogo tava me esperando Achei que tinha crachado Faz comigo não, jogo Você é louco Tu quer jogar tudo isso de novo Eu tô fudido Depois de tantas vitórias que eu tive Por SIGMA's will Come in peace Por SIGMA's will Come in peace Vamos fazer a linha assim, meu cara Boa Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Não faz sentido os caras que querem proteger floresta mágica, caralho, é com ato de qualquer toque externo, ignorar a invasão do caos pro completo. Fora que qualquer ajuda na linha de frente é muito bem-vinda, né? Quando você tá jogando de order tide. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você me atacou no lugar que é gargalo, amigo. Se você atacou no gargalo, você se fodeu. Ah, o jogo tirou meu gargalo, sério? Eu não vou lutar não. Eu tava na esperança que fosse ser uma batalha de ponte foda aqui. Eu tô na esperança que fosse ser uma batalha de ponte foda. Eu tô na esperança que fosse ser uma batalha de ponte foda. Eu tô na esperança que fosse ser uma batalha de ponte foda. Eu não sei, eu tô na esperança que fosse ser uma batalha de ponte foda. Oi Tá aí na mesa da sala, deixei aí Tchau Vixi, já chegaram pra ouvir aqui Seria muito bom se ele declarasse guerra no Kairos Vai ficar se eles brigando entre si ali pra gente Vixi, já chegaram pra ouvir aqui A baritona ficou com tudo pra cima ali hein Rapaz Segura meus aliados aqui Tchau 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 O que é que é o vento, meu Deus? Quais ordens? Volkmar nunca vai permitir isso Em seu nome Sim, meu Senhor, para fortalecer o Império Eu vou marshalar os homens Passe para ele O Amor de Sigmar Passe-se Sigmar me assiste Alguma emboscada tem que pegar nesses caras aqui Se não Passe para o Sigmar Passe para o Sigmar Passe para o Sigmar O que o Império pediu? Já buffei a Cavalaria Acho que seria bom buffar agora os Voltantes Aqui pode colocar esse daqui Uma vez Cronos foi forçado a queimar os corpos de seus amigos Mortos pela Pela mão do seu próprio primo Desse dia em diante Ele traz a sua espada sagrada com fogo Aos adoradores do caos E eles tremem com sua presença Ataca corpo para corpo mais 4 E resistência global mais 5% Ao lutar contra guerreiros do caos, demônios do caos Anões do caos, norsca e uma esfera para o exército Agora Eu não servei o mestre Oh, scum Agora Desse ele Desse ele A nação chamou Além da sua compreensão Eu ainda acho que ele alcança aqui, então eu não vou apestar a sorte não O que está acontecendo aqui em Krag Havaswaka? Era para esses exércitos todos descendo aqui, né? Os caras não pegam exageros nenhum Bom para mim D northeiro de siglo Doutor de sido Honou em ser Guided by Sigma Right servant of Sigma Tem que pegar um Hum, deixa eu ver É um matador gigante aqui Ray Sigma Por a cometa Sim Esse daqui Pode ir voltando para cá que daqui a pouco o outro vai voltar Eu vou derrubar o passe de você Deixe-nos mover Que ordem? Mais um Tornsters que está pronto Aqui realmente Não vejo nada Estou da ponta que tem coisa aqui, mas já tomou cota parada que não apareceu nada Então eu vou ignorar e vou ir para o outro fronteiro Ficar aqui que nem besta não Sim Sim Sim, um plano sonhoso. Nós vamos! Eu vou ignorar isso. Sim, isso vai aumentar a nação, o Império. É difícil, tem que lidar com esses sacos aqui, mas fazer o que? É difícil, tem que lidar com esses sacos aqui. Aqui agora dá pra gente construir esse daqui. O templo grandioso de Urik de Middenheim. Sob o pico de Uriksberg, o templo fortaleza do coração de Middenheim domina a cidade. Vai liberar o senhor lendário Rein Volkerhard. Vamos poder recrutar sacerdote de batalha e inquisidor. Recurre mais 4, mais 12 de capacidade de unidade pros Cavaleiros do Lobo Grande, que aguarda até Autogênica. Corrupção em províncias adjacentes, menos 4, corrupção menos 15. Nimidora é recrutado mais 6 para sacerdote de batalha e mais 6 para inquisidores. Faz esse daí. E... pode colocar esse daqui. Se bem que... peraí... Já tem de Cavaleiros do Pantera aqui, então põe esse daqui. Melhor. Qual é essa Academia Imperial aqui? Os maiores engenheiros do Império aspiram a entrar no centro de excelência da Academia. Nível de ser recrutado mais 1 para toda facção. Taxa de pesquisa mais 10%. Nível de recrutos mais 1 para unidade de artilharia. Mais 4 para capitões do Império. E menos 1 de duração de recrutamento para montantes, canhões de navio e grandes canhões. ними nos coloca eles da caixa de pesquisa de tratamento de zentos ou dano e o General Kamil Kunha? O que o Emperor pica com bola? O Francisco. O Congresso해�oise-se. O seu anexo? O que o Emperor diz? Eu serve Sigma! Eu serve Sigma! Vamos ver o que meus vassalos vão fazer aí. Já que estão mega agressivos. Música Amém. 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 Vamos lá. Pena que não posso recrutar os dragões do Wink. Seria muito bom. Amém. 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 Pô, eu vou ter que ir até ali destruir o Scarbanger Porque os caras não conseguem Pô, eu tava numa festa sinistra nessa cidade ali, velho, não é possível Esses caras não saem dali, velho Então tem uma emboscada em reingrade pra mim Tá 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 Tô Tô Amém. Amém. Isso aí não, hein. Cadê? Eu acho que o Kairos vai passar o carrinho nesses... ...calangos do Tic-Tac-Toe e do Slatgar também. Porque eles vão ter que lutar com o Kairos e com essa facção do Slanesha. Eles não vão segurar, velho. E eu não consigo nem ir lá ajudar agora, né? Enquanto o Scarbrand estiver vivo. Mas se a gente matar o Scarbrand, o Thor aqui provavelmente vai descer pra lá, pra ajudar eles. E aí também posso descer. ... Ah, pá, tá calmo, né, velho. Os aliados sempre dormindo e os inimigos sempre ativos. Pensava sobre o exército de Kairos e falei aqui, ó. 19 mineradores. 4 full stack de 19 mineradores. É muito bom. É muito bom. ... 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 Desejamentos de Sigma estão em você. Eu vou tirar todo o mal por direito do Sigma. Verdade servo do Sigma. Eu vivo para servir o Emperor. Tudo morre... Descobre-se. Descobre-se. Eu sou Volkmar. Volkmar pode colocar bônus de investida. Pronto? É para o melhor. Sim? Para as províncias? Sim, meu senhor. É para o melhor. Ah, eu confundi o exército. Vamos subindo para cá. Bricks. Tem um exército emboscado aqui na frente, que eu vi ele fazendo. Pronto? Pronto? Sim, um plano somente. Descobre-se. Descobre-se. Quem chamou? Descobre-se! E aí tio, boa noite. Tudo bem? Aqui sim. Hannibal, ataque aqui para Ard Cranius. Vamos. Você pode voltar para Mãe Burgo. Para o Sigma. Cara, aqui está de boa. Hoje a gente choveu para caramba ontem, né? Aí hoje está tranquilo. Será que já voltou? Cadê? 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 Ah, eu machucava por dois turnos ainda. Que destreza. Mas voltou esses dois caras aqui. Pegar eles depois. Pega o Comet. Isso vai bolsar a nação. Eu vou marshalar o Ben. Pega. Bom, pega o Cavaleiro Pantera aqui que foi o que você perdeu. Inclusive tem o Cavaleiro Pantera esse daqui. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Nossa, o Arbadeiro só tem 30 de armadura? Eu juro que ele tinha mais A nação chamou Vou pegar um Gandalf aqui Zé Marombeiro está pronto para Mais combates Então vamo lá Champion da fé Eu serve o Held Sim, meu lord O que o Emperor pediu? Graças ao Sigma Com o Cometo Para a batalha Quem chama? A nação chama Pegar a variante de Espada longa aqui Agora Nós marchamos Você vai mexer James Espere para cá Tem mais dois exerços vindo aqui Esse carinha não lembra de qual exerce que ele estava Brasileiro de Shai'ish E o caminho da escuridão Pegue-os antes de chegar à batalha Também a gente pode aumentar nosso dinheiro agora que está precisando correr Mostrar a batalha Buram 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 E é isso ai Pensando em pegar um tanque pra você Será que você não tem ainda? Deixa eu ver qual... Deliverance, isso aqui é tipo onde lançar chamas, gosto Nada como jogar fogo no caos Eu nem sei quantos graus está aqui, deixa eu ver 15 Vamos dizer, está suave Vamos lá Vamos lá 15 graus Vamos lá 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 E aparentemente o Mazamundi está pensando em ajudar no Vords, assim que ele não vai bater na Moraph Vamos lá 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 E aí Nelly, boa noite Eu tô muito feliz até porque eles estão parados nessa cidade de Krakawa e Vaca ali Porque se eles não tivessem ali, você sabe onde eles iam estar E aí tá dando tempo de eu cuidar do resto aqui Mas aí né, o que eu posso fazer? É apenas o jogo sendo o jogo Caiu na bait Caiu na bait Caiu na bait Tomou-lhe Ih, na verdade ganhou ainda Putz, minha caravana, tadinha É Nem o que fazer né Mas eu confio que Krakirin vai derrubar eles com seus quatro exércitos mineradores Ó, nunca duvidei Bretonha mostrando que veio E aí Mas eu vou... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto